E depois de muito tempo sem a série estrear oficialmente no Brasil, Bow Type entrou na Netflix, mas a quinta temporada a gente viu pelo clube do vídeo aí, porque né, não chegou simultaneamente. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o Pop Stuff, e hoje vamos falar sobre a série The Bow Type, uma série que é exibida lá nos Estados Unidos pela Freeform, aqui no Brasil, pela Netflix, e tem produção da Universal Studios. The Bow Type talvez tenha uma questão que eu gosto muito de falar, que o personagem principal da Bow Type é a Scarlet. Scarlet, a revista, e no caso nós temos as pessoas que trabalham na Scarlet, que são as suas coadjuvantes. Mas como a gente tem que ter personagens reais, né, não pode ser uma coisa figurativa talvez, temos três personagens protagonistas, que é a Cat, a Jane e a Sutton, e nós temos elas como ali pessoas que trabalham na revista. A Sutton inicialmente era a secretária, depois passou pra assistente de moda, e atualmente ele trabalha, né, sempre produzindo a parte dos ensaios e também quando alguém da revista precisa de alguma roupa especial. Nós também temos a Cat, que começou ali nas mídias sociais, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, teve algumas desavenças, porque ela, né, quis fazer algumas postagens mais em estilo político, mas no seu vai e vem, consegue retornar também pra Scarlet. E temos também a Jane, que começou como estagiária, e foi crescendo, e continua ali como escritora, e depois ganhou a sua coluna principal, e foi muito legal ver esse crescimento de todas, e como que elas trouxeram esse reconhecimento dentro do ramo profissional, mas também envolvendo muito o pessoal delas, principalmente com a relação que elas criaram junto com a editora-chefe, que é a Jacqueline Carlyle. Que todo mundo, quando vê uma série que vai falar sobre uma revista, que tem como uma das pessoas ali a editora-chefe, todo mundo já pega e pensa numa visão muito Miranda Priestley, que a pessoa vai ser maldosa, que não vai ajudar, só vai ficar pedindo coisa. E a Jacqueline é muito diferente. A Jacqueline, na verdade, é tipo a alma de toda Scarlet, apesar de ela não ter, né, editorada a revista por todos os anos que a revista existe, ela conseguiu criar uma ideia que era mais atual, né, até porque a série vai mostrando as mudanças que são necessárias dentro do ramo das publicações e também do ramo da comunicação em geral, porque as pessoas vão mudando suas formas de comunicar e vão mudando também o que elas buscam dentro das comunicações, dessas grandes publicações. E eu acho que eu deveria ter falado isso um pouquinho antes, mas esse vídeo vai ter um pouco de spoiler, então se você assistiu até a quarta temporada pela Netflix, vai ter coisas que eu vou falar da quinta, que não tá oficialmente ainda por lá, que eu vi pelo clube do vídeo. Então, né, cada um dá seus pulos. Mas o que eu quero dizer é que a série, ela passa por muitos altos e baixos, principalmente das personagens, a gente acompanha problemas familiares, a gente acompanha problemas financeiros, a gente também acompanha problemas do trabalho e também a gente percebe que nós, como jovens, até porque, digamos assim, eu tô mais ou menos na faixa etária das protagonistas ali, a gente percebe muito isso no mercado, que a gente tá sempre parecendo que nunca tá bom o suficiente. A gente talvez às vezes fica meio deixado de lado, achando que, será que esse curso que eu tenho aqui é suficiente para o que eu tenho que fazer? Às vezes as pessoas desafiam a gente, meio que já querendo dizer que a gente não vai conseguir. Então, é um pouco complexo, é um pouco complicado, mas elas mostram que dá pra seguir em frente, apesar dos apesares e todos os percalços ali que acontecem no caminho. A minha ideia desse vídeo é falar meio que como que a Double Type, ela cria uma narrativa sobre os erros, recomeços, e nunca desistir, porque a gente percebe que tudo isso que elas fazem é não desistir de tudo que elas querem fazer durante toda a narrativa da série. No caso, a Sutton, ela quer crescer no ramo da moda, apesar de não ter estudado moda oficialmente. Ela quer também ter um relacionamento mais duradouro com o Richard, apesar dos problemas que eles têm. Principalmente quando entra a questão da gravidez e ela não tá preparada pra ser mãe, e percebe na verdade que não quer. E isso faz com que elas mudem de perspectivas muitas vezes. E essas perspectivas trazem narrativas internas, né? Entre elas ou sem elas também. Nós temos também a Jane, que passa por toda a questão que ela, além de ter que ser independente muito cedo, porque ela perdeu a mãe muito cedo, e ela precisa resolver as coisas dela de uma forma que talvez ela tenha visto a Scarlet como uma companheira de muitos anos, ela traz isso dentro da narrativa dela de querer trabalhar na Scarlet, de querer construir essas ideias sempre da melhor maneira possível, e talvez sempre da maneira mais correta. o que nem sempre é possível. Mas a Jane, ela ainda traz toda a questão que ela carrega do câncer da mãe dela, que ela tem essa preocupação de será que ela tem que fazer o acompanhamento, sem contar que ela passa por relacionamentos conturbados, que algumas vezes trazem novidades pra ela, principalmente sexuais, mas fazem com que ela aprenda muito e entenda muito o que ela busca em uma pessoa. Que é basicamente complicidade. Dá pra ver que ela tem muito disso dentro dos relacionamentos dela. Ela gosta de ter aquela pessoa que é fiel, é leal, e também consegue dividir os sentimentos dela com ele e ele com ela, e é legal, sabe? Obviamente que existem às vezes coisas que as pessoas não combinam, mas muitas vezes dá pra construir um relacionamento e entender a narrativa um do outro. E nós temos a Cat. A Cat é uma personagem que talvez realmente faça muito sentido o final dela, considerando toda a narrativa da série, olhando num panorama geral, dá pra entender por que a Cat foi escolhida como editora-chefe. Esse já é o spoiler do episódio final, eu já disse que tinha spoiler, gente. Disse que tinha spoiler. Desculpe se você não prestou atenção. Estou dizendo de novo. Cat é a nova editora-chefe da Scarlet. O que acontece? A Cat a gente vê ela crescendo de uma maneira muito forte, principalmente porque ela trabalha com as mídias sociais, as redes sociais ali, administrando. Ela percebe que as coisas começam a dar certo, e ela começa a ver que ela pode inserir pautas sociais dentro das narrativas dela ali, do trabalho, e ela começa a ficar amedrontada por questões mais jurídicas, empresariais, que muitas vezes os chafões não gostam que seja falado sobre algumas coisas. E ela, em vez de ficar com medo, ela resolve seguir em frente. E às vezes seguir em frente é correr risco. E ela corre muitos riscos. Eu acho que, na verdade, a fala da Jane no fim do último episódio da série é basicamente resumir tudo o que a Cat foi durante a série, que era sair da zona de conforto dela. A Jane fala que ela estava saindo da Scarlet, no caso, porque ela estava seguindo, na verdade, a vontade de viajar pelo mundo para conhecer a história de outras mulheres. Ela comenta que ela precisava sair da zona de conforto. E a gente vai analisar essa questão da zona de conforto. A Cat foi, talvez, a única que se manteve fora da zona de conforto durante toda a série. Ela passou pela questão de entender a sexualidade dela, que inicialmente ela estava se entendendo como lésbica, quando ela começou a namorar a Idina. Depois ela começou a perceber que, peraí, talvez ela seja bissexual. E daí ela começa a trazer isso dentro da história e também trazer todas as narrativas paralelas de trabalho, principalmente quando ela se envolve politicamente, que ela vai tentar uma vaga ali para defender as questões que ela compreende, as pessoas com que ela gosta e percebe que ela pode ajudar. E também tem toda a questão que, quando tem esses altos e baixos, principalmente é financeiro, quando ela percebe que os pais dela não estão mais apoiando ela tanto como ela esperava. Ela perde o apartamento que ela morava, que era dos pais, os pais resolvem alugar, e ela vai morar com a Jane e elas começam a ver que certas coisas ela precisa fazer para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Então, ela vai trabalhar num bar, começa a tentar colocar iniciativas que tenham relação com ela, principalmente politicamente falando, e isso faz com que ela cresça muito, ela entenda narrativas, ela entenda perspectivas, e também entenda que ela precisa aprender a conviver com pessoas e opiniões diferentes, que quase sempre vai ser um grupo de pessoas na vida, de qualquer um, gente, que vai ter gente que vai divergir das suas opiniões. Assim, vamos ser bem sinceros, às vezes não vai ter nem fofoca se todo mundo concordar com tudo. E a gente vive sem uma fofoca? Não. Então, ter a Cat como editora-chefe na série faz com que a gente veja ela muito nessa narrativa que a Jacqueline propõe, que ela, apesar de ter construído a Scarlett de uma maneira durante os anos que ela passou por lá, ela percebe que a Scarlett precisa de novas visões, novas possibilidades de conteúdo para mais de 6 milhões de seguidores. E eu acho que hoje em dia a gente percebe, fazendo um comparativo com as revistas aqui do Brasil, digamos assim, a gente percebe mudanças e narrativas dentro das construções de conteúdo. Às vezes a gente não vê como isso é importante, como isso realmente é uma forma de influência, uma revista, um meio de comunicação, é uma forma de influência, não só por uma questão de informação, mas também por uma questão da gente entender perspectivas que nem sempre vão ser iguais às nossas. E obviamente que a série, ela tem inúmeros personagens, né? A gente tem, além da Cat, da Sutton e da Jane e da Jacqueline, a gente tem a Dina, que namorou a Cat, a gente tem o Richard, que namorou a Sutton, separou da Sutton, voltaram. Nós temos o Oliver, que é tipo o chefe da Sutton ali dentro da Scarlett, que trabalha na parte do departamento de moda. Nós temos também a Sage, o Alex, que são personagens assim que cresceram muito, também junto com o Andrew, que é o secretário da Jacqueline. Eles cresceram muito a partir da quarta temporada. Eu, pra ser bem sincero, eu fiquei muito feliz, porque a gente via que eles tinham muito potencial dentro das histórias, e eles não ganhavam tanto espaço como mereciam. E ali, a partir da quarta temporada, eles começaram a aparecer mais, e foi muito legal. Eu acho que foi um acerto muito grande. Pena que eles não pensaram nisso um pouco antes. Até, na verdade, eu acho que eles, talvez, não tenham colocado eles um pouco antes em destaque, porque talvez roubassem um pouco a cena das três protagonistas. Porque eles são muito bons. Muito bons. E outra coisa que eu acho muito interessante dessa visão nova da Scarlet, que já estava em andamento até a Cat assumir, certamente, se tivessem mais temporadas, a gente viria a crescer ainda mais, são as questões de ter o site principal da Scarlet, os colunistas com colunas fixas, tipo, temáticas fixas, e isso, eu acho que trouxe uma perspectiva, pra mim, pelo menos, também de criação, que a gente pode trazer essas perspectivas, às vezes, diferentes, ou chamar pessoas diferentes pra colaborar com a gente, de uma maneira que cresça, sabe? E eu achei muito interessante a forma como eles trabalharam, e também a forma como eles percebem que eles podem vender produtos diferentes dentro do mesmo espaço. Isso é muito interessante. Às vezes a gente esquece, gente, a gente trabalha com comunicação, às vezes a gente esquece que pode fazer isso, mas é que é muito importante a gente ver isso, acho que numa perspectiva, às vezes, ficcional, porque a gente vê que, tá, é ficcional, tem aquele seu orçamento trilhardário, mas pode funcionar, sabe? Na vida real. Um orçamento mais, é, mais econômico. Eu acho que uma das coisas muito importantes da série, quando eu falo que ela é uma narrativa sobre erros, recomeços e também de nunca desistir, é quando a gente pega a narrativa do grito, né? Eles colocam ali, tanto no episódio inicial da série, como no episódio final. Se você vai fazer uma comparação com o Younger, que eu já falei sobre a série aqui também, eles trazem essa questão, assim, meio conexão, né, do início e fim, no caso Younger foi a Lise e o Josh se conhecendo, e The Bold Type trazem essa narrativa do grito, tanto no primeiro como no último episódio. É muito interessante também perceber como, às vezes, a gente precisa de alguns aspectos mais agressivos, para a gente conseguir liberar, sabe, certas emoções, que às vezes talvez um choro não ajude, sabe, uma reclamação para um amigo não ajude, e talvez um grito, enquanto um trem passa, ou enquanto um ônibus passa, no caso, o trem no primeiro episódio, e o ônibus no último, é algo que realmente faz diferença na vida de todos que estão por ali. Na verdade, esse grito, eu acho que ele significa muito, né, faz essa conexão muito forte com a gente tá errando, mas esse erro vai me ajudar a acertar em algum momento, esse momento que eu vou acertar, eu vou poder recomeçar para fazer bem, fazer certo, e que as pessoas vão ter admiração pelo que eu faço. Então é isso, Bold Type é uma série assim, que ela tem os seus percalços, é uma narrativa extremamente fantasiosa, nós temos lá o Closet, que a gente já viu muita gente falando que, na realidade, eles não existem daquela forma, né, mas até que ponto uma ficção não pode trazer essa realidade, né, essa vontade da gente viver uma narrativa assim, ou até quem sabe, de algum dia, algum espaço, né, de trabalho, oferecer essa possibilidade, que as pessoas, né, tenham acesso ali aos acervos. E eu acho que a série, apesar de ela ter os seus problemas, assim, de ser coisas muito irreais, talvez algumas perspectivas que poderiam ser mais aprofundadas, a gente percebe que, ela, pra mim, eu acho que, na verdade, esse tempo de pandemia, eu tô pegando muitas séries que, que tão me ajudando a, tipo, passar por momentos que, um pouco ruins, sabe, tipo, ano passado foi Super Store, que é, tipo, uma série que eu amo muito, e eu acho que, a Super Store pra mim, é, tipo, a série que vai bombar muito, tipo, The Office bombou uns anos depois, Parks and Recreation também, as pessoas vão assistir Super Store, e vão amar, daqui a um tempo, quando entrar num streaming, assim, mais bombadinho, e completo, né, tá sempre faltando temporada. Mas, eu acho que esse ano, realmente, The Bold Type me pegou, assim, porque, foi uma série, tipo, totalmente de escape, maio, quando entrou, eu assisti tudo, da primeira à quarta temporada, assim, eu fiz o máximo pra poder acompanhar, direitinho, ali, pra chegar ao início da quinta temporada, e acompanhar pelo clube do vídeo, né, as versões legendadas pela internet. Muito legal ver como a série foi construída, e ver na sequência, mostra que, realmente, ele é um grande novelão, mas é um novelão delicioso, que vale a pena assistir, e, ajuda muito a passar o tempo, viu? Tinha dias, assim, que eu assistia oito episódios na sequência, pode julgar, não tô nem aí, mas é muito bom assistir. Sem contar que são temporadas curtas, né? Então, isso colabora um pouco, pra dar sequência, ali nas séries, e não atrapalhar tanto o fluxo, de quem assiste muita coisa. Então, é isso, The Bull Type, foi uma série que eu gostei muito de assistir, e, se em algum momento tiver oportunidade, talvez eu reassista, porque, ela é muito divertida, ela cumpre, eu acho que o papel dela, dentro de um, um serviço, de mostrar, uma realidade que às vezes a gente esquece, ou realidades diferentes, né? Visões diferentes, de pessoas, ideias, e, e como que a gente pode crescer também, às vezes, profissionalmente, indo um pouco além, do que, só o que o nosso trabalho, designa, sabe? Eu acho que é isso, é importante a gente pensar, muitas vezes. Então, quem tiver oportunidade, quem tiver vontade, de assistir uma série, assim, gostazinha, levinha, tranquila, vai lá assistir The Bull Type, e, divirta-se, porque eu acho que vale muito a pena. E é isso por hoje, se você já assistiu The Bull Type, não esquece de comentar aqui, o seu momento favorito da série, e também, pode comentar personagem, coisas que você achara que faltou, no fim da temporada, no fim da série, melhor dizendo, e, obviamente, já fez o comentário? Deixa seu like, faça a inscrição, ativa o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus